Música Sabemos bispo, há cinco meses sem o líder, hoje a igreja católica está em festa. No dia 29 de janeiro, o Papa Francisco nomeou Edmilson Amador Caetano como novo bispo da cidade guarulhense. Confira agora um trecho da coletiva de imprensa. A reflexão pastoral no Brasil, já há alguns anos, tem trabalhado. Saiu um documento, seguramente os bispos esse ano vão aprovar, é um documento do documento da CBB, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, onde fala da pequena comunidade territorial. No meu entender, a pequena comunidade territorial, presente no território de uma paróquia, é a comunidade de base. Nós não podemos pensar hoje mais numa paróquia, numa paróquia centralizada. Uma paróquia que faz uma pastoral de manutenção. Quem quer batizar, vem aqui. Quem quer fazer a primeira comunhão, vem aqui. Quem quer ouvir, vem aqui. Uma paróquia excepcionada. Então, acho que nós depois podemos ver como levar isso adiante. Agora, é claro, eu, com relação à questão não da estrutura, comunidades eclesiais de base, mas muitas vezes o discurso das séries, eu tenho realmente as minhas reservas. Porque, claro, essa questão do profeta, do Lairro Juazeiro, ficou, sabe, aquele negócio, precisamos falar contra isso, precisamos falar contra aquilo outro. Quer dizer, é uma falação contra que não acaba mais. E ninguém percebe que o ser humano precisa ser reconstruído a partir de dentro. O que quer dizer para você pegar o porrente e destruir tudo o que está errado e daí? Para construir o quê? Ser profético não é ser só isso. Então, eu acredito que a séries, no seu discurso, precisa realmente ter uma... fazer um upgrade, né, subir um grauzinho a mais e apresentar também uma proposta de testemunho, de construção, de renovação da vida das pessoas. Paulistano, Dom Edmilson é o quarto bispo que a cidade de Guarulhos acolherá. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela entrevista, pela acolhida que vocês e toda a imprensa de Guarulhos está me dando. Muito obrigado. Foi uma surpresa quando o senhor recebeu a notícia que seria o novo bispo da cidade? Ah, foi. Foi uma surpresa por dois motivos. Primeiro, porque eu não me imaginava ser nomeado bispo de Guarulhos. E segundo, porque o período de ser vacante é muito curto, né, nós temos praticamente quatro meses, cinco meses de ser vacante, e é coisa rara na igreja do Brasil, uma ser vacante ser preenchida nesse espaço de cinco meses, né. E, então, foi uma surpresa, e também, como é a realidade, né, outra de onde eu venho, é uma surpresa realmente. O senhor já conhecia a cidade de Guarulhos? Já, já conhecia, assim, já estive em Guarulhos algumas vezes, né. É, acho que a primeira vez que eu vim a Guarulhos, se não me falha a memória, eu era, acho que eu estava no excursão do colegial, né. Teve uma formatura da minha escola lá na Zona Norte, foi na faculdade aqui em Guarulhos. Mas depois eu estive aqui em 1992, na catedral, na posse de Dom Luís, que eu conhecia já antes de ser bispo. Depois estive em Guarulhos, na posse de Dom Joaquim, né, que era muito amigo meu. Depois também nos funerais, né, de Dom Luís e de Dom Joaquim. Assim, que é o centro ali, né, não tive outras vezes aqui, não conheço direito, assim, os arredores de Guarulhos, absolutamente. Assusta um pouco pensar que o senhor vai pastorear uma diocese que abrange uma cidade que é dez vezes maior populacionada do que Barretos? É, dez vezes maior que a cidade de Barretos, sem dúvida, né. Que a diocese umas quatro, cinco vezes. Sim, acho que assusta, né. Bom, acho que o impacto foi muito mais no primeiro momento, né. Mas quando a gente assume essa função, essa missão, a gente assumindo o espírito de fé, né. Quando você vai fazer uma coisa de igreja e você diz assim, ah, isso eu tiro de letra, né. Você não tá vivendo da fé, tá vivendo da confiança que você deposita em você mesmo, né. E muitas vezes a confiança que nós depositamos em nós mesmos não é virtude, é presunção, né. É querer fazer esse Deus. Se um bispo não se impacta diante da missão que ele tem do povo de Deus, então ele não vai viver aquilo com a fé, então ele vai ser um presunçoso, ele vai chegar dizendo, eu já sei tudo o que eu vou fazer, né. E eu realmente, eu por enquanto não sei nada do que eu vou fazer. Eu tô tomando contato com a realidade pra saber, pra rezar até, pra pedir a luz do Espírito Santo, pra ver como que Deus vai me iluminar pra, em todas as circunstâncias, em todas as situações, eu tiver que exercer a minha missão de pastoreio da Diocese de Guarulhos. Então o senhor não tem nada em mente do que o senhor pretende fazer, algum projeto? Não, projeto não, né. Eu preciso conhecer a realidade, né. Eu já pedi pra fazer um calendário de visitas paróquias, de conversa com os padres. Quando eu falo em visitas paróquias, é encontrar também com o povo, né, com as pessoas, com as comunidades, pra que a gente possa depois ter uma ideia, né, daquilo que Deus tá pedindo a cada um de nós. Dom Luiz, ele tinha uma posição política que tornava uma polêmica. O senhor, o que pensa referente a isso? Eu tenho, claro, também minha posição política, sem dúvida, uma posição que trabalha a questão dos valores, do reino de Deus, que tem que estar presente na sociedade, porque são valores que promovem a dignidade e a vida da pessoa humana. Eu não, eu não, nunca me ouvirão dizer, né, votem nesse ou naquele candidato, ou não votem, né, citando nomes. Claro, a não ser que seja algo abertamente escandaloso, né, que você não tem como dizer não, né, como dizer não vote. Mas nunca, não é minha postura essa, né, porque a educação política é educação para a liberdade, né, eu tenho que fazer com que o outro vote conscientemente, tome suas opções livre e conscientemente. E se na pregação do evangelho eu consigo fazer com que aquela pessoa tenha essa postura política, Então eu tô realmente trabalhando a nível de fé e política, e eu tô fazendo um cidadão verdadeiro, um católico, um cristão verdadeiro, que defende por si mesmo os seus direitos, não porque o bispo falou, simplesmente. O que os católicos podem esperar do nosso novo pastor? O que eles podem esperar? Bom, que eu venho para anunciar a palavra de Deus, né, eu venho para anunciar Jesus Cristo, Eu venho para conduzir um povo que me foi confiado, né, e que podem esperar que eu desejo viver uma relação de amor, de carinho, de acolhida, né, Se bem que eu fico preocupado, como é que eu vou ter, assim, uma acolhida com um milhão de pessoas, né, Mas Deus vai me fazer saber como agir da melhor maneira nesse sentido. O senhor pode deixar uma mensagem para os católicos, uma bênção? Que todos os católicos de Guarulhos, né, vivam da fé. Que todos os católicos de Guarulhos abram seu coração para o Deus de bondade e de misericórdia. Que abram os ouvidos, né, a palavra, e busquem nos sacramentos toda a força para viver na graça de Deus. Não tenham medo de falar da sua fé e de viver a sua fé em todos os lugares, em todos os campos da nossa sociedade. Eu venho para o povo de Guarulhos, venho para fazer presente Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Senhor. E quero deixar uma bênção a todos os lares de Guarulhos, Para que o coração de Cristo, o amor e a misericórdia de Deus, inspire todas as nossas ações. Legenda Adriana Zanotto